Fala meus amigos beleza? Hoje vai ser super divertida a aula que eu quero passar a introdução para você o solo da introdução dessa música que é Fogo e Paixão do Vando e eu sei que você vai se divertir muito então pega o violãozinho lá que vai ser bem rapidinho em poucas notinhas aqui você já vai sair tocando aguardo você na aula Fala violonista tudo bem com você vamos se divertir um pouco vamos aprender mais um solinho mais uma introdução super 10 para você colocar no seu repertório bora lá né seja muito bem vindo a essa aula eu sou Sidmar Antunes e o papo aqui é violão vou convidar você a tomar o seu violãozinho e já afina o seu violão coisa bonita é um violão afinado e coisa feia é tocar com violão desafinado eu cometi muitos erros assim quando eu tava começando porque eu tinha muita ansiedade de querer tocar eu já pegava o violão já queria sair tocando e não é legal o legal é você parar dá uma afinadinha no violão colocar as cordas as cordas em ordem que vai ficar muito mais é agradável você vai agradar as pessoas vai agradar a si mesmo e vai desenvolver é uma vai calibrar melhor o seu ouvido aí para você tocar as suas músicas né então seguinte se você gosta desse tipo de conteúdo esse canal aqui é uma verdadeira escola de música dá uma olhada em todo o conteúdo que tem aí são quase 400 vídeos que nós temos aí tudo com super dicas para você realmente aprender a tocar violão se você ainda não é inscrito se inscreva nesse canal para você aproveitar todo o conteúdo que é postado por aqui clique no sininho para você receber as notificações e também já curta o vídeo de hoje que é para dar aquela força para o canal e essa música é muito famosa que é a música fogo e paixão do vando ela é tocada em dó maior linda demais né lembra o comecinho dela ó você é a luz é a estrela e do ar muito bacana né manhã de sol aí segue a música a introdução dela super simples pessoal a aula de hoje eu vou passar só introdução para a gente ganhar tempo para ser uma ter uma aula bem objetiva e você se divertir aí se vocês gostarem se a gente tiver aí ó umas 10 mil curtidas mais ou menos eu já aposto é toda a cifra dela e cifra ela certinho ela é bem simples de tocar é na próxima aula ou nas próximas aulas aí tá bom então deixa o seu like aí para garantir e a gente vai fazer isso aqui ó você vai estar tocando em dó aí você vai levantar os dedos do dó que todo mundo sabe né você vai colocar só isso aqui ó que é o gb não precisa tocar dedo para baixo aqui porque a gente não vai tocar a primeira corda ó só isso aqui ó segundo dedo quinta corda segunda casa então você vai tá e vai cair no lá menor que já é parecido com o dó então é bem poucas movimentações ó dó gb que é o sol com baixo no si e lá menor o solo bem simples ó então você vai passar por esses acordes ó ó bem simples né o solo muito mais simples ainda você começa pela sexta corda na terceira casa ó é interessante conhecer as escalas pessoal para você saber por onde passear aí você não fica procurando em outros lugares onde não é então é interessante estudar a escala a escala do dó você começar pelo sol sol lá sim dó ré mi fá sol lá sim dó aí poderia continuar ré ré mi fá sol lá sim dó entendeu é interessante você saber porque quando você vai tocar uma música numa tonalidade na verdade você vai usar aquelas notas entendeu você não toca outras notas não nem bate em outros lugares eu já fui tocando por ali ok então o solo é assim ó sexta corda é terceira casa quarta corda segunda casa dá um saltinho aqui ó ok ó ó aí você depois da quarta corda segunda casa quarta corda solta já tocou as três primeiras notas são só seis notas é simples ó olha que simples ó cai no dó ok ó ó só essas notas por enquanto ó olha que simples né aí quando você caiu no dó aqui ó é a quarta nota né um dois três quatro aí você vai jogar o dedo para baixo uma vez ó eu tô com uma palhetinha mas você pode usar a unha né então depois que você tocou o dó aqui ó a quarta nota você faz isso aqui ó então fica assim ó maravilha né ó ó fácil fácil né agora que você fez isso você vai tirar os dedo vai colocar esse dedo 2 que tá aqui ó ó na quarta corda segunda casa Você vai subir e colocar na quinta corda Segunda casa e tirar os outros dedos E vai tocar assim Aí a quinta nota Dá do solo Então ficou aqui Maravilha Agora você sobe a palheta pra cima Da terceira corda pra cima E desce pra baixo Só esse movimento Depois que você tocou A quinta nota aqui que é o Si A quinta corda é a segunda casa Faz isso Não toca na primeira corda Eu já tô com o dedo aqui apoiado Na primeira corda Que é pra não soar Lá do começo, bem devagarzinho Moleza, né? Vai praticando, ó Isso aqui Ok? Vamos continuar? Agora você vai cair no Lá menor Ó, vai tocar só o Lá menor aqui A quinta corda solta A quinta corda solta Que é a sexta e a última nota Vai solta lá, ó Vai pegar bem essa passagemzinha, ó Moleza, né? Então, ó Tocou aqui E já toca embaixo lá, ó Tum, tchá Não precisa ter pressa, ó Tum, tchá Porque é o ritmo da música, né? Tum, tchá Aí entra Você é a luz É a estela e o ar É muito legal esse solo aqui E muito famoso, né? Muito fácil Muito bacana É interessante Você se atentar A dominar as escalas Porque é tudo dentro do dó aqui, ó Então a escala já tá embaixo dos dedos Claro Os artistas Os compositores Quando eles compõem as músicas Eles tocam em cima das escalas Porque se não tocar em cima da escala Não fica harmonizado Não fica agradável, né? Então Quando você domina a escala Os teus dedos já ficam posicionados Pra você tocar Vai fazer um solo qualquer Já tá na escala, ó Já tá o dedo ali, ó Você viu, ó O dedo tá aqui Não tem que fazer outras mudanças Porque você praticou a escala, ó Não precisa fazer rápido, né? Pode fazer lento Mas é interessante Você tá familiarizado Com o posicionamento dos dedos Aí sim, ó Você é a luz Oh, maravilha É a estrela em lua Manhã do sol Deixa o seu like aí E comenta Se você quer que eu cifre a música pra você Se você quer que eu cifre a música Fogo e Paixão do Vando E nós tivemos aí Um monte de comentários E pelo menos uns 10 mil likes Pra ajudar o nosso canal Então Aí nas próximas aulas Eu prometo pra você Que eu vou cifrar inteirinho É bem simples de tocar E muito divertida Fazer uma aula bem clara pra vocês Pra vocês Colocar também Mais essa aqui Completinha Cifradinha Também pro repertório Valeu, pessoal Forte abraço Bons estudos Deixa seu like Não esquece E se Deus quiser Na próxima aula A gente tá junto Mas novamente Pra compartilhar Conteúdo com vocês Até lá Tchau 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 Tchau